Neutron Bike Os especialistas da Parker Brothers já estão há muito tempo envolvidos na criação e venda de motocicletas de aparência incomum. Como você pode imaginar, o preço delas é proporcional à impressão que causam, ou seja, caro. A Neutron Bike, inspirada nas motos do filme Tron, o legado, pode ser comprada por um preço que vai de 55 a 75 mil dólares, dependendo dos materiais de acabamento escolhidos. A Neutron Bike parece um veículo do futuro e sua estrutura interna já cumpre os requisitos que serão impostos às motos daqui a algumas décadas. Ela tem um motor elétrico de 96 volts e um conjunto de baterias de íons de lítio. Em apenas 12 segundos, a motocicleta é capaz de acelerar a uma velocidade de 160 quilômetros por hora. A sua autonomia em uma estrada perfeitamente plana e em dias quentes é de 129 quilômetros. Os materiais escolhidos são duráveis, porém leves. O carbono é complementado com o alumínio e fibra de carbono. As rodas em comuns de 24 polegadas, sem cubos, atraem muita atenção. Outra característica interessante é que a posição do motorista é quase horizontal. No entanto, existe apenas uma Neutron Bike como esta. Spirit GP Sport Os especialistas envolvidos na criação desta motocicleta garantem que, embora ela tenha sido projetada para pistas esportivas, ela é ideal também para estradas comuns. A moto Spirit GP Sport leva a categoria de veículos Super Sport a um novo nível. O corpo é feito de fibra de carbono, no interior do qual se encontra um motor de 4 tempos, 3 cilindros e 749 cilindradas. Uma característica de destaque desta moto é o seu chassi totalmente ajustável. Tradicionalmente, essas motocicletas têm um corpo soldado, mas os engenheiros da Spirit Motorcycles decidiram abandonar esse design. Em vez dele, a GP Sport tem um corpo ajustável. Com uma parte elástica que proporciona maior controle na direção. Além disso, a moto se adapta perfeitamente às necessidades e preferências do seu proprietário. Quase tudo é regulável, desde o ângulo de inclinação do garfo e distância entre eixos, até mesmo a localização do eixo. A Spirit GP Sport pesa 140 kg e tem 180 cv de potência. O fabricante produzirá apenas 50 exemplares destas motos. O preço de cada um é de cerca de 97 mil dólares. Lazareth LM847 Hoje em dia, poucas pessoas se surpreendem com uma motocicleta com um grande motor. Mas apenas alguns modelos podem se gabar de ter um motor em V de 8 cilindros. A Lazareth LM847 tem um motor de 470 cv de potência. O mesmo que pode ser encontrado nos carros esportivos Maserati. O motor é tão grande e potente que, assim como a própria moto, ele é perceptível de longe. A propósito, o nome da motocicleta LM847 é uma referência à sua potência. O 8 é o número de cilindros e 4.7 é a capacidade do tanque. As rodas duplas, o enorme corpo de poliéster e fibra de carbono, assim como os grandes pneus de 16.5 polegadas, conferem à motocicleta uma aparência marcante e agressiva. A moto pesa 400 kg, mas tem a melhor relação entre potência e peso das Cruisers. É lógico que uma motocicleta com um motor tão incrível é equipada com freios igualmente incríveis. Por isso, as rodas dianteiras contam com dois discos de freio de 420 mm com suportes de 8 pistões. As rodas traseiras têm dois discos de freio de 255 mm com suportes de 4 pistões. Assim, a Lazareth LM847 tem uma potência incrível, mas oferece um alto controle na estrada e, portanto, mais segurança. Seu preço começa em 215 mil dólares, o que põe esta moto na lista das mais caras do mundo. Máximo Tamborini T12 O segredo do preço desta moto incrível, a partir de 350 mil dólares, está no nome da pessoa envolvida na sua criação. Máximo Tamborini é um lendário designer italiano. Foi ele quem deu ao mundo motos como a MV Agusta F4, a Ducati 916, os carros Bimota e muitos outros. O trabalho de criação da moto Máximo Tamborini T12 começou em 2012. Cabe destacar que esta foi a última criação do designer famoso que morreu em 2014. Nos últimos anos, já depois da morte de Tamborini, sua família deu continuidade ao projeto da motocicleta. Felizmente, eles conseguiram combinar todas as ideias e, em 2016, o mundo finalmente viu a Máximo Tamborini T12. Seu motor tem 230 cavalos de potência. Suas características de destaque incluem um corpo de fibra de carbono, uma enorme quantidade de componentes eletrônicos e um escapamento de titânio exclusivo. Outra coisa interessante é que a motocicleta está equipada com um sistema patenteado que permite alterar a rigidez da estrutura sem substituir nenhuma peça. Esta superbike pesa 154 quilos. Obviamente, há uma quantidade limitada destas motocicletas disponíveis para venda. Harley Davidson Butcher Blue Edition Esta moto pode ser considerada a mais cara da nossa lista. Seu preço é de 1 milhão e 800 mil dólares. Esta é, sem exagero, a moto mais cara da Harley Davidson. Ela é o resultado da colaboração de engenheiros com especialistas da empresa de joias Butcher. Como você pode imaginar, o alto custo do veículo se deve aos seus detalhes. A base desta motocicleta da série azul foi o modelo Harley Davidson Softail Slim S com rodas de 16 polegadas e um motor de 1.801 cilindradas. Aqui, tudo é único, da cor aos pequenos detalhes. Para dar ao quadro esta cor, os especialistas tiveram que pintá-lo de prata primeiro. As peças folheadas a ouro, o volante com diamantes e os compartimentos especiais no quadro definitivamente têm um papel no alto preço da moto. Dentro destes compartimentos, há um anel de diamantes e um relógio de pulso de ouro caro. Eles vêm junto com a motocicleta. A Harley Davidson Blue Edition foi montada inteiramente à mão. Foram necessárias 2.500 horas para concluí-la. O exemplar é o único no mundo. Ei, pare de ser preguiçoso. É hora de recarregar seu cérebro. Bem-vindo ao canal Brain Time. Acontecimentos incríveis do passado, presente e até mesmo do futuro. Revoltas da natureza e animais incríveis. Fatos chocantes e mistérios não resolvidos. Aqui você encontrará tudo isso e muito mais. Inscreva-se, você não vai se arrepender.